Inclinemos a cabeça só um momento. Amado Deus, quando ouvimos esse corinho, Jesus está perto e tudo é possível, Senhor, emociona-nos o coração saber que isso é mais do que um corinho. É a verdade. Tu estás aqui, Senhor. Creio que também estavas atrás do tabernáculo há pouco. Aquela pequena mãe segurando aquele bebezinho encharcado na chuva e aquele jovem clamando por seu ente querido lá no hospital morrendo. Ouve nossas orações, Senhor. Há pessoas que têm estado o dia inteiro nesta igreja, desde as seis horas da manhã. Elas estão esperando para ver-te, Senhor. Elas nos ouviram falar hoje que Tu ressuscitaste dos mortos e Tu és o mesmo Jesus que ainda vive esta noite, depois de mil e novecentos anos. Tu ainda és Jesus. E rogamos, Deus, que Tu cures cada pessoa enferma que está na presença divina. Que não haja uma pessoa fraca em nosso meio quando este culto terminar. Apenas mostra-nos, Senhor, que Tu estás aqui. Lembramos-nos de dois homens que estavam desanimados naquela manhã de Páscoa. Sem dúvida que muitos aqui estão desanimados esta noite, enfermos, e não podem sarar que os médicos desenganaram. E enquanto seguiam seu caminho, houve um desconhecido que se aproximou e conversou com eles. Falou sobre as Escrituras, o restante do dia. E à noite, quando Ele os levou ao aposento e fechou a porta, Ele fez algo. Ele fez bem como antes da crucificação e souberam que aquele era o Senhor ressuscitado. Desapareceu diante deles. Voltaram rápido para contar aos outros. Ele ressuscitou dos mortos. Deus, rogamos que Ele venha ao nosso meio esta noite e faça as coisas que fez antes da sua crucificação. Mil e novecentos anos não são nada para Ele. Ele é eterno. E que muitos aqui esta noite voltem rápido para casa contando à esposa, ao marido, a seus entes queridos, a seu vizinho. Ele vive. Ele apareceu a mim esta noite. Curou minha doença. Vou sarar agora. Concede isto, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Lamento ter ficado rouco, mas tenho estado tão ocupado, falando, batizando. Já estava gripado para começar desde que voltei da Flórida e das ilhas. Agora tenho de partir de manhã para a Califórnia, para quase um mês inteiro de reuniões. Por isso, perguntei ao irmão Neville se poderia falar por mim esta noite. E tenho certeza de que vocês ouviram uma mensagem maravilhosa. Desfrutamos do culto da manhã do irmão Neville e confiamos que Deus continuará a estar com ele e esta igreja enquanto pastoreia aqui. Agora, acabei de me encontrar com Billy ali fora e ele me tocou de lado e disse, papai, as pessoas estão aqui de pé e algumas delas estão aqui o dia todo. Eu disse, bem, estou feliz que nosso encontro está terminando. Assim, vocês não terão de ficar de pé. Está chovendo. E quando cheguei na igreja, um casalzinho estava saindo do carro ali fora com um bebezinho enfermo e estava encharcado. Nem deu para ela entrar, mas tão certo quanto estou aqui, Deus curou aquele bebê ali fora. Como ele responde oração. E agora, depois de termos pregado hoje e esta manhã, preguei sobre cinco assuntos. Vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando, vindo. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou meus pecados para longe. Ressuscitado, justificou-me de graça para sempre. Algum dia ele virá. Oh, que dia glorioso! Nós ficamos atentos esta noite, aguardando a sua aparição. Por que estamos apertados aqui? Por que as pessoas vêm ouvir o evangelho? No entanto, em sua simplicidade, é o maior atrativo que o mundo já teve. Jesus disse, quando for levantado, todos atrairei a mim. Agora, a questão é, essa religião da qual falamos é real? É a verdade? Se é a verdade, então, podemos crer em cada palavra que a Bíblia disse. Se não é a verdade, não devemos ter nada a ver com isso. Devemos continuar em nossos pecados. Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Mas estou tão agradecido por saber que isto de que estamos falando é a verdade. E é a única religião do mundo, ainda assim, a quarta em número. No entanto, é a única religião do mundo em que o fundador pode morrer e ressuscitar e está vivo esta noite. Eu vi no jornal, aqui, no Jornal da Cidade, o outro dia, onde tinha um homem, um Buda, que levantou-se. Muitos de vocês viram isso no jornal. Eles têm um homem que é um pequeno Buda, que faz coisas como o Buda fazia. Claro, ele não fez milagres, mas seus ensinamentos e tudo mais eram como os de Buda. Se Buda tem um homem no campo, um falso, Deus tem o Espírito Santo no campo, o verdadeiro Espírito de Deus. Agora, falamos sobre estas coisas maravilhosas, mas trarão resultado? Irá o Espírito Santo, perdoará os pecados de um homem? Ele curará a sua doença? Certamente ele fará. Ele é Deus para todo o sempre. Agora, se pudermos, se Jesus vier ao nosso meio e ele mesmo provar que está vivo aqui esta noite entre nós, isso deve fazer com que cada um de nós creia em cada promessa que ele tem na Bíblia. Há alguém aqui que nunca esteve em uma das minhas reuniões antes? Vejamos suas mãos, que nunca estiveram na reunião antes. Vejam, praticamente a metade da audiência. Não sou o curador. Não creio que haja um homem que seja curador. Jesus Cristo é o curador. E ele disse, quando esteve aqui na terra, que Deus era o curador. Agora, quando esteve aqui na terra, ele não afirmou ser curador, mas mostrou ao povo seu sinal messiânico. E esse sinal messiânico era conhecer o segredo do coração deles. Quantos sabem que isso é verdade? Quando ele disse a Pedro, quando chegou diante dele, qual era o seu nome, qual era o nome de seu pai, Pedro creu de tal forma, com tal fé, que Jesus lhe deu as chaves do reino mais tarde e o pôs sobre a igreja. Quando Filipe encontrou Natanael debaixo da árvore, ele lhe disse, vem e vê quem encontrei, Jesus de Nazaré, o filho de José. E aquele religioso convicto disse, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele lhe deu a melhor resposta que qualquer homem poderia dar. Ele disse, vem e vê, não apenas critique. Venha, veja você mesmo. E assim que Filipe chegou com Natanael, Jesus lhe disse, eis um israelita em quem não há dolo. Ele disse, quando me conheceste, Rabi. Ele disse, antes que Filipe o chamasse, eu o vi debaixo da árvore. Ele disse, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. Ele disse a mulher junto ao poço, o que estava em seu coração. Estas coisas provaram que ele era o Messias. E se aquele Messias ressuscitou dos mortos hoje e fez a expiação e curou as nossas enfermidades e perdoou os nossos pecados, então a única coisa que ele poderia fazer era mostrar de novo aquele mesmo sinal de que ele ainda está vivo para fazer qualquer promessa que ele fez se cumprir. Isso é verdade? Vamos crer nisso agora, enquanto moramos. Senhor, as pessoas estão esperando. Uma palavra vinda de ti será mais do que o irmão Neville ou eu poderíamos dizer em muitas vidas inteiras. Uma só palavra. Agora, há metade desta audiência que nunca viu as reuniões antes. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, envia o poder de Jesus Cristo a este lugar, aquele que ressuscitou, o Espírito Santo, que veio no Pentecostes, e que ele possa ungir grandemente as pessoas, que eu possa, mesmo com esta rouquidão, render-me tão completamente ao seu Espírito, que ele possa falar através desta voz debilitada que ofereço a ele, que eu olhe através destes olhos que eu ofereço a ele, para mostrar visões e coisas que façam com que as pessoas vejam que ele ressuscitou dos mortos. E quando estas pessoas virem isso, que toda a audiência abrace cada promessa que ele fez. Se pecaram, que o abracem para perdão. Se estão enfermos, que saibam que por suas pisaduras fomos sanados. Concede, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, é a grande hora de mostrar os fatos. Aqui, diante de duzentas ou trezentas pessoas, é simples. Quando você está diante de quinhentas mil, meio milhão, as mesmas coisas acontecem. Ele é Deus. Agora, quantos aqui estão enfermos e querem receber oração? Levantem as mãos. Bem, cerca de metade de vocês ou mais. Não posso trazê-los todos aqui, acho. Terei de perguntar ao Billy de novo. Pergunte se ele distribuiu cartões de oração. Agora, ele distribuiu. Muito bem. Muito bem. Domingo passado, ou da última vez que estive aqui, não distribuíram nenhum cartão de oração. E perguntei, quantas pessoas aqui nunca estiveram nas reuniões antes? Muitos levantaram a mão de que nunca estiveram nas reuniões. Enquanto estavam com a mão levantada, o Espírito Santo prosseguiu, dizendo-lhes quem eram e quais eram suas doenças e o que havia acontecido. E curou as pessoas de tal modo que tumores e tais desapareceram, a ponto de operações não serem realizadas. Quantos estavam aqui e viram isso só semanas atrás? Se ele distribuiu cartões de oração, então chamaremos. Isso permite que as pessoas daqui e as de fora, pessoas que estiveram nas reuniões, pessoas que não estiveram, a oportunidade de entrar na fila de oração. Não podemos trazê-las todas aqui de uma vez. Nós as traremos o mais quietos possível. E quero que sejam sinceros com Deus, sejam sinceros consigo mesmos. E se Jesus Cristo vier ao nosso meio e realizar, e fizer exatamente como quando esteve aqui na terra, andando na Galiléia, vocês devem aceitá-lo para qualquer coisa de que tenham necessidade. Vocês não tendem a estar aqui na plataforma. Ele leva a fé em consideração. Haverá algumas pessoas aqui que estão enfermas, aí na audiência, que nem tem cartão de oração. Elas serão curadas mesmo assim. Quantos estão enfermos e não têm cartão de oração? Levantem a mão. Bem, não há muitos cartões de oração distribuídos, então vejam. Muito bem, vocês somente creiam. Olhem para este lado. Permitam-me mostrar-lhes o que Jesus fez quando esteve aqui na terra. Houve uma mulher certa vez que veio a ele, e ela não conseguia entrar na multidão. Ela não tinha cartão de oração, mas tocou na orla da sua veste, pois disse em seu coração, Eu sei que esse homem diz a verdade. Se eu puder tocar em suas vestes, ficarei boa. E ela tocou em suas vestes. Saiu a audiência talvez muitas vezes maior do que esta. Jesus voltou-se e disse, Quem me tocou? Pedro até o repreendeu e disse, Por que perguntarias tal coisa quando todos estão tentando tocar-te? Ele disse, Mas bem conheci que fiquei fraco. Visões debilitam. Não se consegue ir muito tempo nelas. E ele disse, observou a audiência até encontrar a mulher, ele disse que ela tinha tido um fluxo de sangue, e a fé dela a tinha curado. Quantos sabem disso? A Bíblia disse que Jesus Cristo hoje é o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, está certo? Bem, se ele foi o sumo sacerdote que pôde ser tocado pelo sentimento de nossas fraquezas, ele não agiria exatamente como agiu então, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Então, você que não tem cartão de oração, olhe para cá e diga no coração, Senhor, eu creio de todo o meu coração, e creio que Tu vais me curar. E deixa-me tocar a Tua veste. E fala através do irmão Bran. Ele diz exatamente como Tu fizeste com a mulher e crerei em Ti. Quer ser sincero assim e crer em Deus de todo o coração? Billy Paul disse, Disse há pouco, aqui em pé, que vocês levantaram uma oferta de amor para mim. Eu não queria que isso acontecesse. Isso foi... Mas... Obrigado mesmo assim. Preciso dela agora, na minha viagem à Califórnia. Vou colocá-la no Evangelho. Essas pequenas ofertas que vocês me dão, sabem o que acontece com elas? Fui a Porto Rico e Jamaica, algumas semanas atrás, onde registraram 40 mil convertidos em nove noites. O que possibilitou isso? Seus dízimos. Quando fui embora, o prefeito da... O juiz da ilha se levantou. Ele disse, Temos evangelistas que vêm aqui e levantam grandes ofertas. Isso custa muito dinheiro. Mas, disse, Quando o irmão Bran veio, ele não pediu nenhum centavo de dinheiro, nem nos pediu para pagar sua conta do botel. E ele pagou sua própria passagem de ida e volta. O que possibilitou isso? O dinheiro de vocês. Quero ter certeza de usá-lo corretamente. Assim, no tribunal, quando eu estiver diante de vocês e de Deus, tiver de prestar contas disso, ele foi usado corretamente. Eu me propus, enquanto puder ir, fazer o melhor que posso para sua glória. Agora, não podemos trazer todos os cartões de oração de uma só vez. Então, vou trazê-los só alguns de cada vez. Quem tem o cartão de oração número 1? Poderia levantar a mão, se puder ficar de pé? Bem na parte de trás. É uma senhora de cor. Venha direto por aqui, senhora. Desça e venha aqui ao lado da plataforma. Agora, quem tem o cartão de oração número 2? Se puder se levantar, levante a mão. Cartão de oração número 2. Uma senhora branca aqui. Muito bem, senhora. Venha e siga esta senhora de cor aqui em cima. Aqui mesmo. Agora, ponha-os em volta, sim, doc. É assim que este ficar cheio aqui. Cartão de oração número 3. Poderia levantar a mão, se puder? O cavalheiro. Por aqui mesmo, senhor. Número 4. Poderia levantar a mão? Muito bem. Senhora, por aqui mesmo. Número 5. Poderia levantar a mão? Este jovem aqui. Este jovem aqui. Até agora, cada um deles é desconhecido para mim. Número 6. Poderia levantar a mão? Número 6. Chamei o número 5. Número 5. Número 6. Também desconhecido para mim. Número 7. Poderia levantar a mão? Levante a mão quem tem o número 7. Muito bem. Creio que conheço este homem. Eu creio que o conheço. Número 8. Poderia levantar a mão, se puder? Uma senhora aqui. Muito bem. Número 9. Muito bem, senhora. Número 10. Muito bem. Número 10. A senhora. Há algo errado em algum lugar. Qual é o número deste homem aqui? Alguém poderia olhar? Alguns de vocês, porteiros, venham aqui e vejam. 84. Era o número 10 que eu estava chamando então. Obrigado. Número 10. Mas ainda assim o atenderemos. Tudo bem. Olhe, agora sei qual é o seu número. É o 84, não foi o que disse? 84 ou algo assim? Muito bem. Espere aí mesmo. Somente creio. Eu lhe digo, se você não usar este cartão, cartão de oração, olhe para cá e creia em Deus e veja se Deus lhe responde a oração. Muito bem. Número 10. Era o 10. 11. Muito bem. 12. Agora, se você não consegue se levantar, apenas... Número 12. 13. Número 13, lá atrás. 14. Número 14, lá no fundo. Número 15. Eles são distribuídos por toda parte. Os rapazes que os distribuem apenas dizem, quem quer um cartão de oração? Levante a mão. Eles os pegam e misturam todos. Ninguém sabe quem está recebendo qual. E eles os distribuem assim. Número 14, número 15. Número 14. Número 15. Quem tem cartão de oração 15? Número 15. Número 16. Bem lá atrás. Número 17. Agora, se o número 16 estiver na igreja ou em pé no corredor, dê um jeito de vir. Número... Sinto muito. Não vi sua mão, irmã, nisso. Está como 16. Muito bem. 17. 18. 18. 19. Número 19. 20. Número 20. O homem aqui. Muito bem. Muito bem. Agora, creio que estamos chegando bem no corredor aqui agora. Assim, vamos... O que é disso? É o suficiente por agora. Muito bem. Bem, olhem para cá e creiam. Muito bem. Vejamos. Se o pianista, suave e devagar, somente crê. Bem suave. A maioria das pessoas no corredor aqui é desconhecida para mim. Não as conheço. Agora, há alguns aqui que ainda têm cartão de oração. Alguns talvez não tenham cartão de oração. Talvez possamos chamar mais alguns à fila de oração daqui a pouco, assim que arrumarmos este corredor. Agora, creio que o cavaleiro aqui, Doc, estava vindo lá dos fundos. Ele foi chamado. 16 ou... 16. Muito bem. Vá direto ali e ocupe seu lugar, senhor. Agora, se você não foi chamado, não tem nada a ver. Veja. Apenas olhe e creia. Está faltando o número 15. Talvez a pessoa não consiga se levantar. Se você não consegue se levantar, alguém... Olhe o cartão de oração da outra pessoa. Talvez ela seja surda e não consiga ouvir. Se está aqui, 15, tome a liberdade de ocupar seu lugar na fila. Se saiu e vai voltar em breve, coloque-o na fila, assim que seu número for chamado. Quando chegarmos ao final da fila aqui, chamaremos mais alguns, se parecer que o Espírito Santo não está ungindo o local, as pessoas, para que assim possam ser curadas. Agora, agora é o momento crucial. Agora é a hora em que eu disse a verdade ou disse mentira. Agora é a hora em que se prova que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ou que ele não ressuscitou dos mortos. Agora é a hora em que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou que ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, ele tem de provar ser o curador ou ele não é o curador. E se alguém quiser ocupar o meu lugar para orar pelos enfermos, tome a liberdade de vir e ocupar meu lugar. Quantos de vocês na fila de oração aqui, enquanto olham aqui, que estão na fila de oração agora, não me conhecem, que sabem que não os conheço, nem nada sobre vocês, levantem a mão. Na audiência, que sabem que não sei nada sobre vocês, levantem a mão, ainda que estejam enfermos, na audiência, vejam, aí está. Agora, o que Deus fará? Aí está escrito, o Espírito de Deus está aqui, agora funcionará? Se eu puder me render ao Espírito Santo, funcionará. E não funcionará para mim se você não se render ao Espírito Santo. Pois muitas maravilhas Jesus não pôde fazer na sua própria pátria pela incredulidade deles. Agora, creiam de todo o coração, sejam tão reverentes quanto possam. Fiquem quietos, observem. Se o Espírito Santo fizer algo, então regozijem-se, então creiam. Agora, Senhor, tudo o que temos, tudo o que somos, eles ficaram de pé até sentirem cãibras nas pernas, sentaram-se até estarem quase a ponto de desmaiar. Agora, Senhor, seja conhecido que Tu és Deus, e convoquei esta audiência ao Teu comando. E estou aqui não para ser visto, ou tentar agir de maneira grandiosa, ou fazer algo diferente, mas é porque é uma comissão dada a mim por um anjo e confirmada pela Tua palavra. Agora, seja conhecido esta noite, que Tu és Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos, e vives em Tua igreja, em Teu povo, para realizar e levar a cabo o mesmo ministério que tiveste quando estavas aqui em corpo de carne. Concede, Senhor, e nós Te louvaremos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, onde está Billy Paul? Ele está no local? Ele saiu? Ou alguém deveria vir aqui para pegar estes cartões de oração? Veja. Venha, irmão. A mulher tem o cartão de oração na mão. Apenas entregue a ele. Veja. Seja bem reverente agora. Agora, esta senhora aqui, que eu saiba, é totalmente desconhecida para mim. E aqui está um cenário perfeito da Escritura. Duas pessoas e duas nacionalidades diferentes. Certa vez, Jesus foi a um poço em São João 4 e encontrou uma mulher de Samaria. E ele conversou um pouco com ela até descobrir qual era o problema dela. E ele lhe contou o seu problema. E quando ele o fez, ela reconheceu que era o Messias. Quantos sabem disso? Lembram da conversa deles? Ele disse, Mulher, traze-me de beber. O que ele estava fazendo? Entrando em contato com seu espírito. E ela disse, O poço é fundo e tu não tens com o que atirar. Não é costumeiro para ti, um judeu, pedir tais coisas a samaritanos. Ele disse, Mas se conheceras com quem estás falando, tu me pedirias água. E assim, a conversa continuou até que ele descobriu qual era o problema dela. Quantos sabem qual era o problema dela? Ela estava vivendo em adultério. Então, ele disse, Vai, chama teu marido e vem cá. Ela disse, Não tenho marido. Disse, Isso mesmo. Tiveste cinco. E aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Agora, ouça o que ela disse. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. O Messias, o sinal do Messias, ele fará isso quando vier, porque ele era o Deus profeta. O profeta de quem Moisés falou, disse, Sabemos que o Messias fará isso quando vier, mas quem és tu? Ele disse, eu o sou, que falo contigo. E ela correu para a cidade e disse aos homens, Vinde e veja um homem que me disse o que tenho feito. Não é este o Messias? E aqui está uma mulher etíope diante de um homem anglo-saxão, encontrando-se pela primeira vez na vida, o que chamamos de mulher de cor, homem branco. Quando essa questão foi levantada lá na segregação diante de Jesus, ele os fez saber bem rápido. Não há diferença na cor das pessoas. Todos viemos de uma árvore, Adão e Eva. Exatamente. As regiões em que vivíamos mudaram a nossa cor. Não tinha nada a ver com isso. Deus morreu por todas as criaturas. O homem branco, o negro, o amarelo, o moreno, o vermelho e todos. São todos criaturas de Deus. Mas a Senhora está aqui por algo. Talvez ela seja crente. Talvez não. Talvez seja pecadora. Pode ser santa. Pode estar doente. Pode não estar. Talvez queira problema financeiro. Talvez esteja aqui por outra pessoa. Eu não sei. Nunca a vi. Eu não faço a menor ideia por que ela está aqui. E a Senhora sabe disso. Está certo, Senhora? Se for isso, levante a mão para as pessoas poderem ver. Levante a mão para que as pessoas... Levante a mão. É a primeira vez que nos encontramos. Agora, se o Senhor Jesus quiser... Se ela estiver doente, eu não poderia curá-la tanto quanto não poderia curar vocês. Mas se Jesus estivesse aqui, Ele não poderia curá-la, pois Ele já o fez quando morreu no Calvário. Mas Ele pode fazer algo para provar que Ele ainda é o mesmo Jesus e, se cresce, ela seria curada. E, ao mesmo tempo que ela fosse curada, vocês também seriam curados se crescem. Está certo? Agora, que o Senhor o conceda. Estou esperando a unção do Espírito Santo, é claro. E agora, em nome de Jesus Cristo, tomo todo o Espírito aqui, sob meu controle, para a glória de Deus. Agora, Senhora, quero que olhe para mim só por um pouco. Quero que creia de todo o coração. E não faço a mínima ideia por que está aqui. Quem é? De nada. Mas Deus sabe tudo sobre a Senhora. Mas se Deus me disser por que está aqui, então vai crer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, está aqui para fazer e agir como quando esteve aqui na Terra? A audiência vai crer em comum acordo? Agora, aqui está. O cenário está montado. Nós dois estamos com as mãos levantadas. Somos desconhecidos um do outro. O Espírito Santo escreveu a Bíblia e disse que estas coisas aconteceriam neste dia. Que Jesus havia ressuscitado dos mortos e estas coisas continuariam. Seu ministério continuaria e nestes últimos dias seria bem como ele prometeu que seria. Agora, está certo? A senhora, como está nervosa, claro, está esfregando as mãos porque está se sentindo estranha neste momento. Não porque ela está de pé diante de mim. Sou irmão dela. Não a faria se sentir assim. Mas ela está... Ela está consciente de que algo está acontecendo. E vê aquela foto lá com aquela luz em cima, irmã? É isso o que a faz se sentir assim. Isso. É aquele anjo do Senhor. Está bem acima da senhora agora. E está aqui para que eu ore pela senhora por um problema nas costas do qual está sofrendo. Isso mesmo. Levante a mão. Agora, crê? Vejam. Dando a conhecer o segredo do coração. Bem como ele disse, Tem cinco maridos. Você diz que eu... Agora, os recém-chegados podem dizer, O irmão Branham adivinhou isso. Vejamos se ele adivinhou. Creio que ele disse que tem problema nas costas. Foi isso? Foi verdade? E a senhora também foi operada. E voltou do hospital faz pouco. E para que possa saber que sou servo de Deus, Seu marido está sentado lá atrás. E ele também tem problemas. Se eu puder lhe contar qual é o problema do seu marido, a senhora vai crer? Ele tem problema no lado e nas costas. Está certo? Levante a mão. Vou lhe dizer outra coisa. Vejo um jovem, seu filho, sentado lá atrás também. Isso. E seu filho tem algum tipo de crise. Isso mesmo. Senhora Estovol é seu nome. É seu nome. Esse é o seu nome. Senhora Estovol. Vá para casa. Jesus Cristo respondeu as suas orações. Pode receber o que pediu em nome de Jesus. Agora, somente creio. Todos vocês que são pessoas de cor, creio de todo o coração agora. Vocês compreendem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou dentre os mortos? Esse é o Espírito dele que faz vocês se sentirem assim. Agora, aqui está uma mulher branca. Eu não a conheço. Não faço ideia de quem ela seja, o que ela seja, ou para que está aqui. Se for isso, levante a mão. Agora, crê. Se Deus quiser, pode revelar seu coração. Justo como fez com uma mulher junto ao poço. Como fez com uma mulher de cor. Quantos brancos vão crer se ele fizer isso? Aqui, eu e esta mulher, ambos com as mãos levantadas. É a primeira vez que nos encontramos. Digo uma coisa. A senhora não é daqui. Veio do leste, em direção ao oeste, quando vinha para cá. Isso mesmo. Veio de Ohio, e a cidade era Dayton. Isso mesmo. E o motivo de estar aqui é porque sente fraqueza. E tem um problema dos nervos, porque não consegue dormir. Toma algum tipo de remédio para isso. Chamam-na de Dixie. Isso mesmo. Mason. Isso mesmo. Retorne. Vai dormir agora, a partir desta noite. Jesus Cristo a cura. Vá em nome do Senhor. Se tu podes crer. Agora, vocês aí na audiência, enquanto a unção do Espírito Santo está aqui, vocês creiam. Vocês sem os cartões de oração. E quanto ao senhorzinho que esteve aqui há pouco, que não podia entrar na fila, tinha o número errado. Onde ele estava? O Senhor. Fique de pé. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Crê que sou profeta dele? Muito bem. Você tem problema nos pulmões. Isso mesmo. Isso o deixou agora. Vá para casa e fique bom. Jesus fez-lhe um pulmão bom. Veja. Tenha fé e creia. Deus é Deus. Como vai, senhor? Crê no Senhor Jesus Cristo? Agora, certa vez, um homem veio a Jesus, e ele veio e foi salvo. E foi e contou a outro amigo e o trouxe. E este amigo disse-lhe que ele era crente. E ele ficou atônito ao ouvir e disse, Quando me conheceste? Ele disse, Antes que Felipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. Foram 48 quilômetros em torno da montanha. A pé. Ele levou um dia para voltar à fila de oração. E quando chegou à fila de oração? Crê que Jesus pode me dizer qual é o seu problema? Vai crer de todo o coração? A audiência? Vai crer de todo o coração? Não é para si mesmo que está aqui. É para outra pessoa. E é uma mulher que está com a sombra da morte. É sua irmã. Não é bem sua. É sua meia-irmã. E ela não está aqui. Ela está em um hospital no Tennessee. O Senhor também é de lá. E está... A mulher foi operada, mas não adiantou. E o Senhor está aqui no lugar dela. Deus conceda seu pedido. Vá e que Deus cure aquela mulher e a restabeleça com base na fé deste homem. Senhor Deus, condenamos aquele diabo que está tirando a vida daquela mulher. E que esta pessoa, que é parente dele, viva porque ele veio e ficou no lugar dela. Jesus, Tu ficaste no Calvário em nosso lugar. E Tu nos curaste. E cremos em Ti. Que assim seja. Amém. Vá crendo agora, irmão. Não se preocupe com mais nada. Como está? Nós não nos conhecemos. Esta é a primeira vez que nos encontramos. Agora sejam bem reverentes e ouçam bem e o orem. Se não nos conhecemos e somos desconhecidos um do outro, Talvez seja a primeira vez que nos encontramos. Está certo? Se esta é a primeira vez que nos encontramos, levante a mão. Se Deus me revelar qual é o seu problema, Então, você vai crer que sou servo dele? Eu lhe direi agora. Nunca nos vimos antes, mas é de Kentucky? Isso mesmo. Você veio de um lugar chamado Somerset, Kentucky. Exatamente isso. Sou de Berksville, Kentucky. E está sofrendo de um problema que está no estômago, intestinos, na parte inferior. São tumores. São tumores. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bem, Jewel. Muito bem, Jewel. Volte. Deus lhe conceda sua cura. Crê no Filho de Deus, o Jesus ressuscitado? Se tu podes receber... Vocês, talvez, se perguntem, por que a senhora está se regozijando? Vocês também estariam se tivessem estado numa condição moribunda. Eu não a conheço, mas não estou... Se não me engano, creio que foi batizada esta manhã. Pois vejo que fez algo bom. Mas quanto a conhecê-la, eu não a conheço. Você entrou no tanque e isso foi... Ela foi... Ela foi batizada. Mas creio que Jesus pode me revelar seus problemas? A audiência, a crer nisso de todo o coração? Vejo uma mulher aparecer entre mim e você. A irmã está aqui por uma mulher. E a mulher é muito mais velha do que você. Ora, é sua mãe. Ela não está aqui. Ela é da Georgia. E ela é muito nervosa. A questão é a mudança da vida, a menopausa. E você está aqui por sua mãe. Isso é verdade. Bem, ela vai superar isso e ficar boa. Vá crendo agora. Tudo estará terminado. Diga-lhe para ter bom ânimo. Deus o abençoe, jovem. Tenha fé. Creia de todo o coração. Se tu podes crer, ore. Suponho que você e eu somos desconhecidos. Deus conhece você e Ele me conhece. Mas Deus poderia me revelar seu problema? E se Ele o fizesse, você creria nele? Quantas pessoas aqui creriam e diriam, Deus, eu crerei se tu disseres a esse homem? Só um momento. Só um momento. A senhora sentada bem atrás destas moças aqui, olhando para mim. Ela está sofrendo de varizes e ela está sentada lá orando por outra pessoa. E o espírito dela tocou o sumo sacerdote e está em contato com Deus. A senhora está orando por um amigo seu que tem problema mental. E elas estão vivendo numa cidade, numa cidade pequena. É Corridor, indiana. Isso mesmo. Você pode crer, pode receber o que pediu. Amém. Você teve um ataque cardíaco, perto do fim do caminho. Porém, permita-me contar-lhe um de seus problemas. Fumar cigarro. Espere um minuto. Esse espírito saltou aí. Ele não quer fazer isso. É isso o que está causando o seu problema. Aqui, é este jovem sentado bem aqui. Ele também quer se livrar dos cigarros. Se ele crer de todo o coração, o vício do cigarro irá embora. Se tu podes crer. Você crê? Se você crer nisso e agir baseado nisso, poderá ter sua libertação. Você também. Você não é daqui. Você também é de bem longe daqui. Volte para Owensboro agora, louvando ao Senhor. Tenha fé em Deus. Eu conheço você, mas não sei o que há de errado com você. Se o Senhor me revelar qual é o seu problema, vai crer nele? Então, seu problema de estômago vai sarar. Muito bem. Vá para casa e regozije-se. Creia de todo o coração. Creio que não a conheça. Somos desconhecidos um do outro. Crê que o que eu... Se eu lhe disser a verdade, a irmã saberia se é a verdade ou não. Muito bem. Seu problema de coração a deixará. Vá para casa e fique boa. Eu não a conheço, mas Deus a conhece. Crê que se eu lhe disser qual é o seu problema e onde está, ficaria boa? Em suas costas. Vá para casa agora e isso a deixará e você ficará boa. Você acha que Deus poderia curar esse tumor e ficar bom sem passar por cirurgia? Acha? Levante as mãos, se crê. Vá para casa e receba. Em nome do Senhor Jesus. Creia. Estranho. Quando eu disse isso, você tinha a mesma coisa. Tumor. Você sentiu uma sensação estranha quando eu disse isso porque ambos os espíritos saltaram ao mesmo tempo. Vá. Jesus Cristo curará. Creia. Você é jovem para ter artrite, mas crê que Jesus o curará? Se crê, vá crendo e fique são. Quantos creem de todo o coração? E se eu não lhe dissesse nada, mas lhe dissesse que Deus curou você quando deu a volta ali e sentiu aquela sensação estranha, você creria em mim? Vá para casa. Você está bem. Jesus Cristo cura você. Você é uma jovem que está sofrendo de nervosismo. Crê que Deus curará esse nervosismo e tirará isso de você? Tem tentado encontrar um ponto de partida? É este aqui mesmo. Vá agora, regozijando-se, feliz. Está terminado para você. Creia de todo o coração. Você tem um problema dos nervos que causou um problema de estômago. O Senhor foi curado quando se levantou lá atrás. Foi por isso que eu estava esperando chegar aqui. Pode ir jantar. Fique são. Um problema de senhoras. Nervosa. Irritada. Isso mesmo. Agora vai sair da senhora. Vá para casa e fique sã em nome do Senhor Jesus. Apenas tenha fé. Você tem um distúrbio feminino. Isso mesmo. Causa hemorragia. É um ovário obstruído. Creia. Jesus Cristo a curará. Vá para casa e creia de todo o coração. Agora, a irmã tem uma condição séria. Está no coração. Obstrução. Crê que Jesus Cristo a cura? Se crê, vá em nome do Senhor e fique sã. Tenha fé em Deus. Muito bem, irmão. Crê que Jesus Cristo também o cura? Vá pela fila louvando ao Senhor. Quantos aí agora creem no Senhor Jesus? Ele conhece cada... Senhora Nash? Eu a conheço, mas não posso impedir que essa luz esteja sobre a senhora. Eu a conheço, mas está orando por outra pessoa. É um pequenino. Uma criancinha. Não mora aqui. Mora no Tennessee. Também está orando por seu amigo médico com problema de coração. E a esposa dele acabou de ter um leve derrame. Isso mesmo. Creia e poderá ficar bem. Uma senhorita sentada ali no final do banco, com o dedo sobre a boca. O que acha, jovem? Você teve uma crise dos nervos. Está com medo de ter outra. Isso mesmo. Se for isso mesmo, levante a mão enquanto enxuga as lágrimas dos olhos. Não tema e não terá. A senhora sentada aí ao seu lado tem asma, problema brônquico. Pare de fumar. Isso a deixará. Tenha fé em Deus. Creia de todo o coração. Se tu podes crer, tudo é possível. Aqui está uma senhora sentada bem atrás desta senhora aqui. Tenho certeza de que é a senhora... Só um momento. O nome dela é a senhora Evans. É de Kentucky, Louisville. Isso mesmo. Não a conheço. Sabe que é verdade. Tem problema de coração. Tem problema de ouvido. Isso mesmo. Se for isso, levante a mão. Volte para Louisville. Jesus Cristo a cura. Eu desafio a fé de vocês em nome de Jesus Cristo a crer nisso. Qualquer um aqui, creia de todo o meu coração. Bem lá atrás, de pé, bem atrás. Creiam. Você não precisa estar num determinado lugar. Deste lado, creia. Quantos lá atrás precisam de cura? Levantem a mão e digam, eu creio o Senhor. Tenham fé. Sentado bem atrás, nesta direção aqui, vejo um homem que está orando sinceramente, em uma visão. Ali, parado, ele é um pregador. Está junto a um púlpito e está pregando por crescimento. Orando por crescimento em seu ministério. Nunca o vi na vida, mas é por isso que está orando, irmão. Agora receberá isso. Creia no Senhor Jesus. Há um homem sentado ali atrás dele que tem algo errado com o braço. Nós, no braço. Ele também, se crer, Senhor, poderá receber sua cura. Amém. Bem aqui no final desta fileira, aqui, a segunda, uma pequena senhora de cabeça baixa, bem para trás, sentada ali orando com o problema de vesícula biliar. É isso, senhora. Levante a mão. E eu sei que você era a que estava orando. Você recebeu sua cura nesse momento. O que me dizem? Vocês creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Ele está aqui agora? Crem nele? Então, se crerem em mim, se eu lhes disse a verdade bíblica, e Deus se voltou e vindicou que eu lhes disse a verdade, isso significa que, perfeitamente, que o Senhor Jesus está aqui. Está certo? Então, façam isto. Façam isto. Não duvidem. Ponham as mãos sobre alguém sentado perto de você. Orarei daqui mesmo. E vocês, o grupo todo, será curado agora mesmo, se crerem. Vocês vão crer? Então, ponham as mãos um sobre o outro. Todos os que creem que serão curados, agora digam amém. Agora vocês... Vou fazer esta oração. Vocês orem, repitam após mim. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, Autor da vida eterna, Doador de toda boa dádiva. Necessito, Senhor, Do teu poder de cura. E rogo que me dês fé para aceitar isso. Essa é a tua promessa. Creio que és o mesmo Jesus Que andou pelas praias da Galiléia, Padeceu sob Pôncio Pilatos, Morreu, Ressuscitou, Acendeu ao alto, Deu dons aos homens, Através do Espírito Santo. Creio que o Espírito Santo está aqui, Dando continuidade, A mesma obra que fizeste, Quando estiveste aqui. Eu abraço essa promessa. Aceito minha cura, Prometo viver para ti, E obedecer aos teus mandamentos, Andar na luz, E agora creio Porque fiz esta confissão Que estou curado Pelas tuas pisaduras. Fiquem bem quietos. Agora pensa, Essa é a sua confissão. Deus está entrando em vocês, Agora mesmo. Respirem o Espírito Santo pela fé. Creio que estou sendo curado Do meu problema. Creio que toda a minha doença Foi tirada. Você está agora mesmo Na presença de Deus? Podem sentir esse Espírito? Abram o coração, Sua fé. O Espírito Santo está curando As pessoas agora mesmo. Uma garotinha sentada aqui, Outra, A minha direita, A plataforma inteira Parece estar iluminada Com o poder do Cristo Ressuscitado. Ele está sobre a audiência. Ele está no povo. Agora essa foi a sua oração. Agora vou orar E pedir que o diabo da dúvida Se afaste de vocês. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Ouve minha oração, Senhor, Rapidamente, Enquanto o Espírito Santo Está aqui, Antes que as pessoas pereçam, Eu condeno o diabo. Jesus Cristo retirou a vitória. Ele a ganhou no Calvário. Ele triunfou sobre a morte, O diabo, O inferno e a sepultura. E ressuscitou ao terceiro dia E está vivo para todo o sempre. Saia daqui, Satanás. Você é um ser derrotado. Deixe estas pessoas E que sejam curadas Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os que aceitam sua cura Fiquem de pé agora mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Levantem-se. Amém. Levantem as mãos a Ele E louvem-no. Os únicos que vejo Que não estão de pé São um homem Sentado aqui Numa cadeira de rodas Gain Healy Sei do caso dele É um caso de poliomielite Parece uma cadeira de rodas Aqui atrás Vamos ver Há um caso Uma senhora com um membro só Está certo? Crê que sou profeta de Deus Sou desconhecido o seu Eu não posso curá-la Mas crê que Deus pode me dizer Qual é o seu problema? Se disser isso a ajudaria A senhora é diabética É verdade Agora creia nisso E vá para casa E fique boa Na cadeira de rodas É só o que tem de fazer Crer no Senhor Jesus Cristo E ser curada Levantem as mãos agora E digam Obrigado Senhor Por me curar Obrigado Senhor Por me curar Eu te louvo Senhor Por me curar Deus é bom Deus é grande Deus é precioso Deus é real Deus está aqui O Espírito Santo Está aqui O poder de Deus Está aqui E agora creio Com tudo o que há em mim Que Jesus Cristo O Filho de Deus Me cura Amém Se há alguém aqui Condenado pelo pecado E sabe que seus pecados Não estão sob o sangue E agora mesmo Na presença de Deus Que conhece seus pensamentos E o Espírito Santo Está me dizendo isto Gostaria de aceitá-lo Como seu salvador pessoal Quer ser lembrado em oração Levantem as mãos todos Os que estão aqui Deus os abençoe E você E você E você E você Isso mesmo Lá atrás Você E aqui Certo Aqui atrás Deus o abençoe Filho Deus abençoe você Aí E Deus abençoe você Isso mesmo Vejam O Espírito Santo Nunca está errado Quando o Espírito Santo Diz Eu estava para entregar O culto ao irmão Neville Pois a cura havia terminado Mas algo disse Eles precisam De cura da alma Se você quer receber Jesus Como seu salvador pessoal Incline a cabeça um momento Vamos fazer oração Irmão Neville Estou tão rouco Faça esta oração por favor Muito bem Heavenly Father In the name Of the Lord Jesus Christ Who has so gloriously Walked here Among us tonight As these That bow their head In faith Tonight Believing That you were able To deliver them Both soul And body Save the ones That believe Now in repentant faith Dear God May this night Be a different night To them Give them now Of a desire Oh God And they give them Now Lord Jesus That much desired Knowledge of sins Forgiven Save every one Oh God That bows their head Out there That ask an interesting prayer And may they From this time on May they purpose In their heart To live for him Who died for them In Jesus name And for Jesus sake We pray Amen And amen Praise the Lord Amen